Então, vocês querem se aproximar? Não. Vamos para a frente, para a frente mesmo, né? Vamos para a frente. Bom, vocês... A primeira coisa que a gente vai fazer é perguntar se vocês estão de acordo com a ata que nós enviamos. Todos de acordo? Só uma mão, por favor. Você fez essa alteração direto na... Não, não, texto. Quando eu recebi a ata pelo e-mail, eu fiz essa observação. Se eu trouxe pessoas a postar por um conselheiro, eu não era conselheiro, era visitante. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Qual que é a ata? Quem é? Quem sou? Estão abertos. Estiveram presentes? Ela está na tela ali, ela. Você vai procurar. Onde é que está? Sou o Carlos. Sou o Carlos. Carlos. Mas é essa a ata? É essa a ata. É a mesma coisa. O que a gente deve alterar? Eu não gostaria de falar aqui, mas... Fala. A Tereza Cristina Moura Peitado é conselheira. Sou pelo Condema. Oi? Sou eu, sou pelo Condema. Não, Condema. Mas não conselheira do Conselho de Defesa de Animais. Sou, através do Condema eu estou aqui. Então ela é do Condema. Mas o Condema foi a indicação? Sou. Estou pelo Condema. Eu acho que, dá licença, devia votar o de quem é, da onde. Eu já falei isso para você. O nome e da onde é a pessoa. Tudo bem, a ata, ela é homem pública. E a gente compartilha ela por e-mail para justamente vocês colocar... Não, e nem na lista aqui não tem de que é a entidade que é. Aí é muito difícil, a gente não sabe quem é quem. Não dá para fazer essa operação não. Não dá para fazer essa operação não. Não dá para fazer essa operação não. Agora, prerrogativa de aprovar a ata. Tá, sim. E o Osmar Ribeiro, quem é? Osmar. O Osmar, mas ele não é conselheiro, não é com ele, ele representa alguém. Eles tiveram presente. Ali é, ele é mais de um presente. Ah, lá não fala que é conselheiro. Está certo, ele não tem nada mais. Não fala que é conselheiro. Mas era bom matar quem é conselheiro, está onde é. Não tem poder da... Não. Não. A Débora, a Débora não é conselheira. Não. A Débora não é conselheira. Não, mas ele já tem origem na hora. Você não consegue origem na hora, cara? Agora? Bem. Não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Ah, olha lá. A conselheira Débora, e ela não é conselheira. Ela foi nomeada, mas não é uma conselheira. Ela é colaboradora. Não, ela foi nomeada pelo Departamento de Fiscalização. O Departamento de Fiscalização. Foi criado. Até a década, até a ponta de chico. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E o que mais? E o outro, o Salomão falou dois, Salomão? O que mais, Salomão? Esses dois casos. Esses dois casos? Estão ocupando. Mais alguma coisa? Corrigindo isso, está tudo bem, Salomão? Então, acho que seria interessante deixar a correção já encaminhada. Mas a gente corrige. Ou se não vai para melhorar o salário. Tá. A correção, a correção, então, fica sendo a qual? Nós temos que ir comigo. Maria José Matos, que não está aqui. Nós temos que, qual é o... Tirar os dentes para conselheiros. Eu não lembro de ter recebido, eu não lembro de ter visto o ofício do Condema, nomeando, nomeando, indicando ela para... Eu não me recordo disso. Você não mandaram aí, já? Sim, não é, Diego? Eu não sei. Eu não sei. O que é o ofício para o conselho? Sim. Não, para o conselho. Para onde? Já foi na danada mesmo o ofício. Sim, mas... E a indicação... E a indicação é a portaria, é o prefeito, não é, Diego? Não, espera aí. Vamos... Deixa eu entender o que é. Vamos entender. Essa moça está representando o Condema. Sim. No Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Campinas. Sim. Logo, o Condema precisa fazer um ofício, indicando o nome dela para o Conselho Municipal de Defesa dos Animais. Ah, essa demanda foi antes da gente entrar. Não, isso não tem. Sim. Ah, não, isso aí eu nem sabia. Isso não tem. Então, oficialmente, é isso que o Salomão está... Oficialmente, ela não é conselheira do Conselho Municipal de Defesa dos Animais. Não é. Isso aí é antes? Foi antes da gente conversar? Não, não tem problema, gente. Só para me entender, eu estava confundindo outro ofício. É só para corrigir, é só fazer e encaminhar para a Ingrid, e aí a Ingrid tomou a providência que é para publicar no Diário Oficial. Perfeito. Amanhã a gente não faz isso. Você e quem foi? É, porque tem que indicar o... Quem vem junto, já foi o outro dia, a Rosa. A Rosa já veio. A gente pegou um momento de transição entre os... Não teve problema, a gente faz parte. A gente corrige. Mas, se não me engano, já ouve essa indicação. Eu acho que já ouve, porque faz muito tempo isso. E já ouve essa indicação, mas olha só que coisa estranha. Há uma presidente aqui que não recebeu. Temos um vice-presidente que não recebeu. Eu era o presidente e não recebi. Vocês mandaram para onde? Foi com você. Foi com eles. Vocês mandaram para onde? Eu não recebi. E o que eu não sabia? Eu não sou secretário, eu não sou nada. O Podema, quem é que vai ser representante? Gente, eu cuido o meu nome. E por isso que eu estou falando, a gente vai se perguntar quem é. É, é isso que eu estou falando. É, é isso que eu estou falando. Precisa ter. Porque teve a transição. Se eu ia passar a minha parte, eu ia ter que apresentar. Então, eu vou... Para! Pronto, acabou. Com minutinho. Acabou. Futuro, ela vai fazer. Eles vão fazer e vão mandar para mim. É questão de ordem, presidente. Então, a opção da indicação do nome de titular e de suplente. A opção da indicação do nome de titular e de suplente. Então, quais são as... Bom, há coisas importantes aqui que a gente queria analisar. Bom, a primeira coisa que nós recebemos agora é a indicação dos substitutos do Cláudio. Cláudio. E do... Da Unipi. Da Unipi. Tá? Então, como eles saíram, tem dois novos substitutos aqui. E a Unipi mandou uma carta para informar o Dança, tal, do nosso representante. O titular. Felipe Nunes. Felipe, eu conheço ele de algum lugar. E aí, o suplente é o Igor Moreno Soto. Tá? Veio algum representante aqui hoje da Unipi ou não? Não. Tá. Tá. A mesa, a presidência aceita os dois indicados. Tá? Fica... Fica confirmado isso. Por favor, é a primeira vez que eu venho. Eu conheço o Paulo, mas eu não sei seu nome nem o dela. Ah, bom. Meu nome é Ingrid Mendes. Sou veterinária e presidente do Google. E hoje, sem meio de paciência, muito bom. Eu acho que é... Eu sou Maria José, representante da ONG A. Ah, a Biela é a secretária. Mas é a secretária da mesa de... A secretária da mesa de... Obrigada. É que a gente chamou bastante gente nova hoje. Muito bom. Então, a gente não está sabendo. Então, muito obrigada. E, bom, a lista de presença deve estar circulando. E aí vocês se identificam, de onde vocês são... Se é... Era bom eles escreverem de que... De onde, de que instituição vocês estão... É, também não tinha se apresentado, né? Quem são vocês? Ó, eu sou Regina Borelli, sou protetora em Caminas há 10 anos. De 3 anos pra cá, eu me vinculei ao Peracal Resgate. Tá, tá ótimo, gente. Muito bom. A Lourci. 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 Meu nome é Lourice Moraes, trabalhei na Arangel. Ela é mãe do Alexandre de Arangel. É protetor e é da GEM. Ela conhece. Eu também conheço. E eu vim só pra conhecer. Ótimo, muito bom. Leci Pimenta Sone, protetora desse que nasci. Tô aqui pra ajudar. Acho que todos nós somos iguais a você aqui. Júlias Arruda, louca por bicho. E só dou um peracão resgate também. Ótimo, muito obrigada. A Sheila é convidada nossa, ela é simpatizante da causa. Ela vai ir lá em temporais? Se quiser, já. Ela tem dois filhos, um ano e alguns animais. E o pessoal lá na última fila? Débora, eu sei. Eles são meus colegas de trabalho, policiais também. Opa, bem-vindos. Muito bom. Muito bom. Ele é mais bom. Vocês se inscrevem no analista, tá? Bom, então aprovados os dois. Então o NIP também. E o Paulo queria falar. A gente precisa publicar o decreto daquela comissão de atenção aos acumuladores. Que envolve a Secretaria de Saúde, que envolve várias secretarias da Prefeitura, incluindo a Assistência Social. E a gente precisava de um representante e um suplente do Conselho. Para fechar a portaria. Só está dependendo disso. Vamos chamar duas pessoas aqui. Quem se habilita? Eliette. Como representante do Conselho. e um suplente. Marta. Marta é a suplente. Marta Ferraro. Não é Marta. Não é Marta. Não é Marta. Não é Marta. Está até desmachando, né? Está bem? Não tem? Desmachando é melhor. Pode ficar perigo. Pronto. Tá. Então, estão definidos os nomes de pessoas. Rolosso fica definidos esses dois nomes. E o que mais? É isso? Então, aí, com esses dois nomes, fecha o decreto. Fecha o decreto. A gente já começa a montar a primeira comissão para começar a pegar os primeiros casos. E pra mim? Pra mim? Pra mim? Já fechando, já mandando. Sim, mas quando você acha que fecha isso? O mesmo dia? O decreto já fecha. Tem uma na primeira comissão. Ele não pode contar pra mim? Só pra gente saber, né? Pode ser. A gente me perguntou o que é esse decreto. Esse decreto é aquele que oficializa a comissão envolvendo várias secretarias e o conselho que vai cuidar dos casos de acumuladores. E aí, o problema é que você trata? A partir do decreto publicado, que é uma coisa rápida, o José já perguntou, faltava só a inscrição do conselho. O que a gente não lembrou antes? O que a gente não lembrou antes? Porque tinha muita secretaria que estava no treino para representante. Agora que foi fechando as secretarias, agora que foi sempre fazendo. O que a gente espera, Dr. Paulo? O que a gente espera dessa comissão? Trabalhar os acumuladores de forma a viabilizar pela saúde o tratamento dessas pessoas, viabilizar pela assistência social a reintrodução dessas pessoas de volta à família, a recolocação dessas pessoas na família e através do departamento dar encaminhamento para os animais de forma gradual. Castrar, né? Castrar e colocar para a doação. Então seria um trabalho preventivo para a gente não ter essas casos agudos que volta e meia a gente vê. Eu tenho uma pergunta, Paulo. Nesse caso que aconteceu essa semana com a Lúcia, existe a possibilidade de a gente levar os animais doentes para o BPD, porque tem visto que está muito mal e se for para pagar veterinário de todos eles, não vai ter homem que vai suportar. Existem animais que estão velhos, por exemplo, pelo menos eu vi uma cópia lá que não vai levantar, está com gengivite, os dentes todos todos, não levanta, deve estar com insuficiência penal, são sequência, não sei nem, qual é o futuro desse animal. Tem um outro que está fazendo urina com sangue, fogo, esses é o que eu vi. Bom, gatos tem que liberar geral, porque pelo menos no mundo, no grande mundo, eles são mais felizes do que com o quarto fechado. É um caso que aconteceu essa semana de uma acumuladora conhecida que foi trabalhada há um ano, dois anos pela Rosana, foi um trabalho muito bem feito com a psicóloga, castraram todos os animais e eu acho que a coisa, é óbvio, né, que a coisa desandou, porque você trata e tem que ficar de olho e proibir, fazer alguma coisa, porque tem que ter um controle do pessoal da saúde, dos psicólogos, uma coisa o tempo todo. Chegou no ponto, tinha quanto? 40 gatos dentro de um quarto, fechado, 25 cães, 25 cães, fechados completamente seguros, sem água e sem comida. E é o covô, 5 centímetros de altura, lixo até o teto na casa. Acuadoras de tudo, de tudo, não só cachorro e gato, mas de lixo também. Então, a gente sabia que ia acontecer em algum momento, só que aí, o que vai fazer com todos esses animais? Mas por que mudou? Porque ela ficou doente e está no lugar para morrer. Só que ela não vai morrer. Não vai morrer. Ela vai voltar para cá. Vai voltar. Vai voltar e a coisa vai continuar. Então, o decreto vem em boa hora, porque é um caso que tem que ser tratado indiretamente. Agora, não é. ela não vai morrer. Quem assume os gastos veterinários e o recolhimento desses animais? Assumir como todos esses animais? Foram distribuídos? Foram distribuídos. Cada um pegou ontem, ficou aqui, ficou ali. Tem que pagar um arquibolão. É uma nota. E eu estou pedindo. E o que é assumido por uma ONG? Esse caso? É isso? Foi. Infelizmente, no bolso de alguém. E aí, o que eu estou pedindo é a ajuda do DPB para os animais que estão doentes. Aqueles que a gente sabe que precisam realmente de muito ajuda veterinária. tinha cachorro de pata quebrada lá dentro. Ou sem pedido, pata quebrada, tem gato com o olho para fora. É o circo que só pode ser aqui. O que é? O que é, Marmar? O pai, o que é? São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. tratado lá como veterinário? Se a gente pegar aquele cócara, aquele outro que estão lá no fim do mundo, levar para vocês muito um deles, depois a gente devolve ou vê o antibiótico. A gente pode atender, pode fazer exame clínico, ou com grama, ou outros exames. Pode fazer opressoma, raio-x, tudo isso a gente pode fazer. O que a gente não pode é ficar com as animais, não. A gente não tem espaço, a gente tem que ter, a gente atende a demanda do SAMU também. Então, esses casos abusos, assim, tem que socializar, mas esse atendimento a gente pode fazer. Inclusive, eu estar combinando com a Lúcia de amanhã e anestesiar alguns animais que estão lá e que são mais agressivos, menos lóxicos para poder medicar. Então, tem. Então, eu vou combinar com a Lúcia para a gente pegar aqueles dois doentes que estão lá fora ou outros doentes que estão em outros lugares. Pode, é. combinar a data no próprio corpo. Levar de dois em dois. Se ficar com a pata quebrada, era bom fazer raio-x, para ver que se isso é artístico, se isso é novo. Tem bicho pior lá, que precisa de mais urgência do que o na pata. Os gatos são artísticos? Bom. Não. Que pergunta. Olha, não sei, em princípio parece que assim. Vai estar fechado em quatro minutos. É uma decisão. Não, a priori, a senhora vai ter que fazer para pegar essa porta e para pegar dinheiro. Não tem de novo. não tem de novo. Vários, vários quadros. Então, é uma coisa, né? Vários. A maior parte é disso. Não é possível se for lá. Ah, são castanhas? São. Os gatos da Rússia, os gatos da Rússia, não tem de novo. Os gatos da Rússia, não tem de novo. Terminal, já puse as duas em contato. Não entendo. Sônia, você está muito longe. Sônia, onde estará você? Os dados do terminal já foi discutido? Não. Ah, tá, porque eu quero falar. Tá. Bom, então, esse caso já atorou agora. Vamos levar os animais doentes, o BBB, os dois em dois, vocês decidem, depois envolve. Suzana, você não pode falar porque você não tem carteirinha. No mesmo lugar que estão. Quem mais queria dizer? Gato, se tiver algum animal para castrar, combina diretamente com você. Com a alívia. Se tiver cães, tem cães para castrar? Tem, tem vários. Bajos, mas... A maior parte tem muito doente. doente, nada quebrada, cálculo renal, não falo. É, doenças evitadoricas, eu acho que são piores do que essas probleminhas de hoje. Isso, você fez o nome dessa vez? Tá, então, segundo o raciocínio, a falta, não é, ficou? Ah, o tenente não veio. É, Cláudio, o João, vai. Me explicar. Gente, o nosso palestrante de hoje era o tenente, que é o novo comandante da Polícia Ambiental de Campinas. Acontece que ele recebeu uma orientação do comando, e hoje eu falei que estou o dia inteiro bem, para não fazer nenhuma palestra enquanto tiver o período eleitoral. Eles não querem que haja nenhuma confusão, que ele fale qualquer coisa, qualquer tipo. então, mas ele já se dispõe logo para passar o período eleitoral, ele virá aqui. Eu falei que era mais para se apresentar, para a gente saber, porque ele está aqui, há poucos, está 20 dias aí, mas pediu desculpa a ordem do comando, o corte-se. Então, não veio, mas virá na próxima. Tá? O Roma não for cercar os infinitos. Oi? O Roma não for cercar os infinitos. Ah, sim. Amanhã também. É, Cláudio, a gente viria na próxima reunião. Depois da seleção. Depois das eleições. Mas aí, se tiver o segundo turno, vai ter o segundo turno, provavelmente. E aí? Em termos de segundo turno, ele não virá na próxima reunião. Ele não virá em novembro. É a outra. Exatamente. Não virá em novembro. Certo. Só virá em novembro. Ah, mais uma coisa. Eu tinha bem impressos. Tem uma moça da Faculdade de Filosofia da Unicamp que pediu para fazer um trabalho quase conosco, Ciências Sociais. Para fazer o trabalho com a gente sobre um questionário que ela quer fazer aqui presencial conosco. Ela não veio nessa ou nesse mês, mas ela veio mês que vem. Então, quem quiser participar, eu não lembro definitivamente o nome dela. Mas ela não veio, também fica só avisado que na próxima reunião a moça quer fazer um trabalho de final de curso, né, PCC. E ela pediu para fazer um questionário aos conselheiros e aos participantes do nosso conselho. vai ser uma surpresa, tem a mínima ideia que vai ser isso. Revisão de achado. Bom, então vamos falar dos datos. Eu sabia que eu tinha esquecido. A lista de pendentes eu imprimi como secretária da Cadeira. o Salomão conviu de entregar o ofício para o candidato para o governador Márcio França quando esteve a Campinas pedindo a reabertura da Delegacia dos Animais. Sim, ele fez isso. Eu entreguei lá de mentinho. Isso, a gente fez a carta. Mas aí vamos lembrar que ele é apenas um dos candidatos. Sim. Certo? Aí nós vamos fazer a mesma carta. Nós fizemos para o governador. para o governador. Para o governador. Não foi para o candidato. Eu sei. Então, ele é o governador. Eu sei. Mas como é que nós vamos fazer a mesma carta para os candidatos a governador? Então, nós teríamos que entregar a eles. Uma sugestão seria o seguinte. A gente vai ter agora o primeiro turno semana que vem. Não vai dar tempo. Os dois candidatos que saírem no segundo turno, a gente fazer uma carta para cada um dos dois. Né? Não vai deixar a gente em debate. Mas a gente poderia também marcar uma agenda com eles no dia que vier a Campinas para a gente entregar pessoalmente e aí sim a gente até discutir isso, a reabertura da delegacia. não apenas em Campinas, mas também nas outras regiões do Estado. Está bom. Então, posso falar sobre isso? Já, peraí. É sobre isso? Não, tudo bem. Você levantou um número que você era vossa. Eu sou filiado ao partido PSC, que foi candidata na UTI, são procreaturas. Nós estamos apoiando o Márcio França. Eu posso fazer essa carta chegar até ele? Mas outra carta? Acabamos de entregar uma carta ao Márcio França. Você não viu a gente falar? Não. Não, não. O Márcio França já recebeu. Quem não recebeu foram os outros candidatos. Então, quem sobrar nessas... Se forem os dois que vão para o segundo turno... Dois irão para o segundo turno. Dois que forem... Se os dois que forem, se não for ao Márcio França, vão receber a carta. Ou a gente leva até lá, não sei, ou na hora que visitarem a região, a gente entrega. A gente só tem que ficar de olho para não saber exatamente quando eles estão. Foi, mas a proposta é um pouco mais. Não é entregar um documento. A gente marcar uma agenda com ele, como os dois candidatos que foram no segundo turno, marcar e pedir. Nós queremos 15 minutos, vai e vem a Campinas, a gente quer conversar com o... Não vai dar um jeito. E aí a gente expor que foi fechada a delegacia por uma briga política, e que nós estamos pedindo a reabertura da delegacia de Campinas e similares nas outras regiões do Estado. Nós não queremos cuidar só dos grandes de Campinas, queremos das outras regiões com o mesmo modelo de Campinas, que foi o modelo que foi, que era a solução, um bom modelo. Então, a ideia seria, os dois que saírem, a gente fazer, não só entregar um... como entregamos um documento, mas... Prendi para nos ouvir. É, pedir para nos ouvir, isso mesmo. Essa é a minha proposta aí. Inclusive, quem está precisando de voto da... da... Então, tá bom. Bom, é... Mais uma coisa. Então, vamos falar dos gatos do terminal? Sônia. Não, você fala, você sabe. Não, a gente sabe que no terminal tem... Não, na verdade, milhões de gatos, sem tempos. ... ... ... sempre tem um trabalho no terminal, né? Só que um negócio lá é enorme. No cujo, né? Todo problema, como todo problema aqui em Campinas, é enorme. Então, ela está querendo, ela está reivindicando a possibilidade de castração não só dos motilões, algum número... Já falei tudo isso com a Adriana. Você estava resolvido? Já. E também... Mas conta para a gente, já que você já... Então, a gente gostaria de não saber. E também a castração não deve haver. Isso. Falei com a Adriana hoje, a filhinha já estava sabendo, falou com a Adriana, já falei com a Adriana também. E ficou ordinado o seguinte, usa a Lorena em contato direto com ela e elas vão levar, ela vai toda vez que tiver castração no DPB, eles não podem fazer muitos animais, mas quando vem gatinho e tem que castrar gatinho no DPB... ele que consegue capturar no DPB. Você pode deixar uma hora e até conviver com a Adriana. Isso. Agora, a gente tem esses gatos que se alimentam lá no estacionamento do Berichaibe. E a gente... Berichaibe é o ex-presidente da ponte, ele tem estacionamento aqui ao lado do Camelota. E ele alimenta esses gatos no centro. Então, nós estamos castrando esses gatos faz um tempo. Então, alguma parte desses gatos que estão no terminal central já devem ter sido até castrados. Mas se estão castrados dá para a gente identificar porque eles estão microchipados. Então, não tem risco de... Mas muitos deles devem já estar castrados. Mas, assim, o que conseguir pegar... A Galeria fechou lá perto do Conçamento disso, com a Galeria, ali naquela... Galeria Pagé? Isso. A gente está apunhada. Ah, a gente está falando. Parece que é lá que a gente está. De qualquer forma, eu acho que é assim. A gente faz castração lá. Essas eletivas todas as semanas e terças. A gente pode até reservá-las. Então, o cotizativo de vaga já combinei, já falei com a Adriana e já começou com ela. Toda a senhora a Lorena vai dizer ah, vou, peguei três gatos. É, aí ela vai e inclui nesse... nesse multidão, multidão não. Nessa castração, não devem ver. Porque nos multidões, além de ser longe, a gente não expressa nada. Só que da sua mesa também, a gente não se... Eu posso falar outra coisa? Posso falar outra? Não tem que se pôr, gente. Que ninguém ouve pra cá. Foi só... Tá ligado? Tá ligado? Eu não sei mexer no meu... Fala um pouquinho pra ele te ver. Oi? Não. Eu posso... Oi? Não, eu vou dar um segundo. Não, é bem. Agora, por favor. Oi? Não. Se não, a Lorena, ela tem mais... vai dar uma olhada pra você. É especializado? Não. 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 informar, te dar uma olhada. Nosso pessoal de mim. Tá desligado. Tá desligado. Então, eu falo alto. Não, pega aí. Ele foi mexer lá atrás. Acho que tá nos pegados. Ok. Aí, Pronto. Padrinho. Com relação a essa castração eletiva que vocês estão falando, já foi falado aqui que pra Marjorie, outro dia, em outra reunião, que aí dá pra levar direto o DPBEA, desde que seja avisado no dia anterior, ou seja, no dia apriou. Foi falado também que o DPBEA tem um plano de ação em relação a castrar os animais de moradores de rua. Eu tenho ligado com o 5B e outras pessoas também, não tá fazendo mais cadastro até terminar a fila de espera. Eu tenho vários casos de moradores de rua, um já foi comentado aqui, tem morador de rua que tá na região onde vai ter o castramóvel agora. Eu tenho 3 fêmeas e 2 machos. E eu não sei o que fazer pra incluir os cachorros deles nessa castração. É a minha responsabilidade de levar pra castrar, mas eu não sei o que fazer. Bom, primeiro, não é avisar um dia antes. Se a combinagem dá com a Adriana, a gente reserva a vaga, porque a quantidade que você faz eletivamente é finita. Nós tiramos as inscrições no 156 para a população em geral, para os protetores, ela continua sendo feita com a Adriana. Por que tirou as inscrições pelo 156? não é porque tá lotado. E sim porque a gente tava recebendo muita gente de outros municípios, o pessoal se cadastrava, vinha com endereço falso. E aí a gente como tá fazendo, inclusive essa semana, tá fazendo no próprio bairro. Conversamos com a Secretaria de Saúde, os agentes de saúde tão ajudando a divulgar. Então a gente vai antes, conversa no comércio local, conversa com os agentes de saúde e tá dando certo. Nós estamos tirando, nós vamos atender os uns cinco meios, não vamos deixar de atender, mas a gente tá fazendo no local, onde a pessoa mora, onde ela passa, onde a gente de saúde conhece, porque a gente tá tendo muito problema de invasão de outros municípios.